Vamos falar de saúde, agora estamos recebendo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Lajado, Juliana De Marque, para falar sobre o atraso na vacinação de crianças e adolescentes. Entre os meses de setembro e outubro, os profissionais da vacinação aqui do município verificaram que 9.215 registros vacinais. Desses, 2.520 apresentaram atraso na vacinação, o que equivale a 27,34%. Claro, vamos falar de outras doenças também, não só envolvendo crianças e adolescentes, como é que está o cenário aqui em Lajado, a volta do posto de saúde do centro também é muito importante para a questão da vacinação. Bem-vindo aqui a nossa preocupação, Juliana, bom dia. Bom dia, Ricardo, Rita, sempre muito bom estar aqui com vocês. Começamos por esse atraso, então, na vacinação das crianças e adolescentes. Explica um pouco pra gente, né? São pessoas que começaram o ciclo de vacinação, mas que não concluíram, é isso? Isso, a gente tem duas situações, né? Nós temos, então, as crianças e adolescentes que iniciam o esquema vacinal e não o complementam, né? É importante que a população fique ciente que, até o momento que eu não completar o meu esquema vacinal com as doses preconizadas e também com as doses de reforço, a nossa imunidade, ela não está plenamente estabelecida, né? E outro agravante que nós percebemos muito, principalmente relacionados aos adolescentes, é a vacinação contra o câncer, né? Que é a vacina, o HPV, que nós temos disponível. Hoje o esquema, ele é uma única dose e, mesmo assim, a gente percebe uma baixa procura desta população pra vacinação e também a vacinação contra meningite, né? Meningo, A, C, W e Y, que também é aplicada nos adolescentes. Então, essas primeiras doses também estão deixando de serem feitas e as complementações dos esquemas básicos também com uma diminuição de cobertura. E em relação a HPV, por exemplo, acho que é importante a gente reforçar um pouquinho essa questão do HPV, porque ainda é um tabu, ainda muitas famílias preferem não falar sobre o assunto, embora o risco esteja por aí, né? Exatamente. A vacina contra o HPV, ela previne contra o câncer, tá? O câncer, mais de 90% hoje dos cânceres de útero que nós fizemos diagnóstico, eles estão relacionados ao HPV e, sobretudo, a dois dos subtipos de HPV que estão contemplados na vacina. Então, é uma situação extremamente importante, é uma ferramenta que nós temos para que a médio e curto prazo a gente consiga reduzir significativamente os casos de câncer de colo de útero, né? Além dos câncer de pênis, câncer de garganta, todos esses também que podem estar relacionados ao HPV. Qual é o tempo para a pessoa colocar em dia a sua vacinação? São diferentes prazos e aí é até importante frisar, né? Daqui a pouco a pessoa que não faz a segunda, terceira vacina vai perder todo o efeito da primeira, né? Na verdade, a gente nunca reinicia esquema vacinal, a gente complementa o esquema vacinal. Um exemplo é a vacina antitetânica, né? A antitetânica, ela tem um esquema básico de três doses iniciais e, a partir dali, um reforço a cada dez anos para a vida toda. Uma vez contemplado, completado o esquema vacinal de três doses, mesmo que se passarem 15 ou 20 anos, essa pessoa chegando à unidade de saúde vai fazer apenas a dose de reforço, não vai se reiniciar o esquema. Da mesma forma, se ela iniciou o esquema, fez uma dose 1, uma dose 2, não cumpriu o prazo, retornou um ano, dois anos depois, vai apenas ser complementado o esquema com a dose faltante. Então, a gente complementa. Então, não perde o efeito. Não perde, a gente reativa esse esquema com a complementação dele. Então, todos os esquemas vacinais, eles são complementados. Por isso, é importante a população buscar os serviços de saúde para avaliar os seus esquemas vacinais e atualizá-los. Não precisa se preocupar, vou ter que começar tudo de novo, vou ter que fazer mais três vacinas, vou ter que iniciar o esquema da hepatite. Não, nós vamos complementar o esquema e isso já vai ser o suficiente para reativar a memória imunológica e essa pessoa estar protegida. Isso vale também para a pessoa que não tem a carteirinha, perdeu por algum motivo ou outro, não lembra quando fez a última vacina, qual foi. Como é que faz nesse caso? Porque muita gente não vai por isso, porque eu não sei nada, o que eu falo, o que eu faço. Não, independente de ter ou não o registro, é importante buscar o sistema de saúde. Hoje, a gente tem uma ferramenta que podemos considerar desde 2013, 2014. As vacinas aplicadas a partir desse período, todas estão registradas num sistema de informação e também migram para o Ministério da Saúde, então a gente consegue resgatar esses históricos vacinais. Se porventura não for possível resgatar o esquema vacinal, o registro anterior, essa pessoa será vacinada de acordo com a sua faixa etária. Então, não tendo nenhum registro, não podendo ser resgatado esse registro, se for um adulto, um adolescente, ele vai ser vacinado dentro do que é possível para aquela faixa etária. Falando nos bastidores, você relatava que há alguns anos já vem caindo a taxa de vacinação aqui em Lajado, né? Isso é um pouco antes ali da pandemia. Nos traga um pouquinho desse cenário, Juliana, e de que forma que as pessoas podem se atentar ou as consequências para elas, principalmente para os seus filhos, né? Nós falamos aqui de crianças que, se não forem levadas pelos pais, elas não vão sozinhas até um posto de saúde. Adolescente já é um pouco diferente, mas também é importante esse olhar atento dos pais e os próprios adultos também. Eu sempre coloco, é um tanto, é um paradoxo, né? Na verdade, hoje a gente está vivendo uma situação que muito tem a ver com o sucesso do próprio Programa Nacional de Imunizações, né? As pessoas, elas não estão visualizando as doenças, né? E entendem que não estão mais em perigo e aí não precisam mais vacinar. Mas é justamente o contrário, gente. Não está visualizando tanto porque vacinamos até aqui e precisamos vacinar. A nível nacional, desde 2016, não se atinge cobertura vacinal adequada para nenhum dos imunobiológicos que estão disponíveis no calendário. E a nível de lajeado, mais precisamente, desde 2019, temos tido essas dificuldades em atingir cobertura vacinal. Desde as vacinas ali da primeira infância, menores de um ano, menores de cinco anos, até a população jovem e a população adulta. Então, é uma dificuldade que temos tido. E aí a gente tem toda essa população não imunizada suscetível. E além das pessoas, das faixas etárias que devem ser imunizadas, acaba ficando em risco todo o resto da população que não tem aquela vacina disponível, né? Dentro da sua faixa etária. Por que será que isso foi mudando? As pessoas começaram a ficar com receio? Qual seria, talvez, o motivo? Quais os relatos, talvez, vocês ouçam? Uma das situações que a gente mais consegue analisar é justamente essa, né? Como as pessoas não estão mais vendo casos sendo noticiados da doença, entendem que a doença não existe mais, né? Então, eu sempre gosto de pontuar, a única doença erradicada é a varíola. As outras, todas, a gente tem. É o que nós estamos vendo agora. Nós estamos com o surto de coqueluche em São Paulo, Rio de Janeiro, no Paraná, Minas Gerais. Esses estados, eles já somam mais de 1.600 casos de coqueluche. Nós estamos com casos de sarampo em São Paulo. O Canadá, agora, há poucos dias, declarou surto de sarampo. Então, difteria na Bolívia, na Argentina. Então, todas essas doenças, elas seguem circulando. E, baixando a cobertura vacinal, elas vão ser reintroduzidas em larga escala no nosso convívio. Então, essa falsa sensação de segurança, acreditamos que seja um dos apontamentos, dos motivadores. Fake news, essas informações relacionando eventos adversos ou possíveis situações às vacinas, que a gente sempre trata elas de forma extremamente segura. O ano passado, o Programa Nacional de Imunização completou 50 anos. Então, são vacinas extremamente seguras. E a dinâmica um pouco nova da população, né? Então, a gente percebe que quanto maior a criança vai ficando, está na escola, os pais estão trabalhando, também tem essa dificuldade de acessar os serviços. E cabe também a nós irmos nos adaptando a essa nova realidade e tentar estratégias para oferecer essas oportunidades vacinais fora dos horários comerciais. Qual é a doença que causa a maior preocupação local em relação às vacinas? Nesse momento, nos preocupamos muito com a coqueluche. Nós estamos com alguns casos suspeitos já de coqueluche no município. Estamos mapeando eles. Então, a coqueluche, ela é uma doença grave que tem uma taxa de letalidade importante, né? Se não... E a única ferramenta que nós temos é a vacinação. Ela pode ser tratada com antibióticos, sim, mas a vacinação é o que faz a proteção. Então, sarampo também estamos em alerta quanto à reintrodução do sarampo no município. E o que a gente já vem buscando em relação às coberturas vacinais mais antigas, né? Então, a gente tem a vacina do HPV, que nós estamos com uma média de 58% dos nossos adolescentes cobertos com a vacina do HPV e as vacinas relacionadas às meningites, né? A gente teve casos de óbitos no município por meningite por pneumococo. Nós tivemos casos confirmados de meningites por meningo W. Então, a meningite também é uma doença que nos preocupa e boa parte delas são preveníveis pelas vacinas disponíveis. Fale mais da coqueluche, quais são os sintomas, de que forma que a pessoa contrai a doença, quem é que deve fazer a vacinação, se é lá na infância, se continuamos fazendo também os adultos. Hoje, então, assim, a coqueluche é a que a gente tinha como tosse cumprida, né? Antigamente se falava, é uma tosse persistente. Normalmente, a pessoa, ela tem um período longo de tosse, que às vezes pode se estender até por semanas, né? Então, são vários ciclos dessa doença. Febre, uma tosse por longos dias. Normalmente, as crises de tosse, elas são tão intensas que a pessoa não consegue respirar, acaba vomitando pós-tosse. Então, a característica principal da coqueluche é esta tosse persistente, essa tosse contínua. Aí se pega com uma gripe. Ela é transmitida por vias aéreas, ela é ocasionada por uma bactéria, né? A Bordetella pertussis, e ela é transmitida por vias aéreas. Então, através da tosse, da fala, do espirro, essa bactéria, ela pode ser transmitida. E o que a gente tem como agravante é que muito, uma proporção grande da população é portador da bactéria, mas de forma assintomática, e ela se encontrar alguém suscetível, vai acabar contaminando. Hoje, o esquema de vacinação contra a coqueluche, ela está para todos os profissionais de saúde, para todas as gestantes e para crianças até menores de 5 anos. Idosos não. Então, idosos não são contemplados no esquema de vacinação, e a proteção deles se dará pela vacinação desses outros públicos, porque o público que tem uma propensão maior de agravamento em relação a coqueluche são as crianças, principalmente as crianças de primeira infância menores de 1 ano. E aí se faz lá quando tem menos de 1 ano? Sim. E tem que repetir a dose, ou até 1 ano a criança está protegida? O esquema de vacinação contra a coqueluche, ele é feito com 2, 4, 6 meses, 1 reforço com 1 ano e 3 meses, e 1 reforço com 4 anos. Então, são 5 doses de vacina da coqueluche, que são aplicadas na primeira infância, então até menores de 2 anos, de 5 anos, perdão, e ela vai fazer uma proteção ao longo da vida. O que a gente tem observado? Casos de coqueluche migrando para a população adolescente. Então, nós estamos com um volume grande de casos de coqueluche na população adolescente, e já está se avaliando, então, a necessidade de ampliação desse esquema vacinal para essa população adolescente. Porque é uma sobrevivência do agente etiológico, né? Ele acaba migrando de populações para se manter vivo, né? E aí as estratégias também precisam ir mudando conforme essas características. E a COVID? Ainda tem casos, tem vacina, as pessoas também podem fazer essa atualização? No momento, o Ministério da Saúde não disponibilizou mais doses de vacina COVID, então os estados estão sem vacina COVID para todas as faixas etárias, estamos aguardando uma reposição. O número de casos reduziu bastante, mas ainda com internações e com casos graves relacionados à COVID. Tivemos um óbito agora no mês de outubro, em relação à COVID, mas uma circulação menor, mas ele vai permanecer, né? Ele é um vírus que veio para ficar, então ele de forma endêmica, e aí a gente vai vivenciar surtos, né? De tempos em tempos em relação a essas condições também. Uma vez que tem a vacina, né? De quanto em quanto tempo as pessoas? Porque a gente meio que, algumas pessoas foram deixando e agora também não sabem mais quando tem que fazer, de quanto em quanto tempo. Isso, agora o esquema vacinal da COVID, ele ficou mais restrito, então são crianças menores de 5 anos que estão vinculadas a esse esquema. E os idosos e pessoas com comorbidades, além dos profissionais de saúde. População geral não tem mais a indicação de fazer vacina contra a COVID nesse momento. Dengue, Juliana Demarque, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Lajado. Como é que está o nosso cenário? Dengue, considerando então a nova sazonalidade, a gente começa a trabalhar dengue a partir do mês de outubro, né? Então a gente trabalha outubro a maio como o período mais crítico do ano. Nós confirmamos apenas um caso de dengue no município de Lajado nessa nova sazonalidade. E é um caso importado, né? É um paciente que contraiu a doença fora. Então a gente segue monitorando. Temos três casos em investigação agora, aguardando o resultado do laboratório central, mas por hora tranquilo, né? Esperamos que continue assim. A gente já, através das nossas estratégias ambientais, já se percebeu um aumento da proliferação ali do vetor causador da doença, mas as estratégias seguem sendo mantidas, né? E intensificadas nesse período. E, por enquanto, uma circulação muito pequena da doença. E a polio? Tem mudança de forma de vacinação? A gotinha vai ficar de lado? Agora a injeção? Isso. Mudança de esquema? Já está em prática esse novo esquema? Sim. Esse novo esquema passou a vigorar a partir do dia 4 de novembro, a nível nacional. Então a última aplicação de polio, vacina contra polio gotinha, se deu no último dia útil do mês de setembro. Mês de outubro foi um mês de transição, onde todos os estoques foram recolhidos pelo Ministério da Saúde. Essas doses, elas precisam passar por um processo específico de inativação e descarte. E de 4 de novembro em diante, passamos a utilizar o novo esquema vacinal. O novo esquema vacinal, ele segue uma tendência do que já vem sendo utilizado como esquema vacinal na Europa e nos Estados Unidos, passando a utilizar somente a vacina injetável. Então a gente deixa de utilizar a popular gotinha, a tradicional gotinha, que nos acompanha há muitos anos, há décadas nos acompanha, para que a gente passe a utilizar a vacina apenas de vírus inativado, não mais de vírus vivo atenuado como era a gotinha. A volta do posto de saúde ao centro de Lajado, no seu local habitual, o que representa para vocês? Sei que já teve campanhas aí sendo feitas no final de semana, teve uma boa procura também. Fale um pouco mais sobre isso e até de que forma que as pessoas podem nos próximos dias tentar colocar em dia aí a sua vacinação ou dos seus filhos. Isso, o posto do centro então ficou lindíssimo, ele parece até que ficou maior, mais iluminado, então o espaço está bem bonito, bem agradável, para que a população possa buscar não só questões de tratamento de saúde, mas todas essas ferramentas que nós temos então de prevenção. Seus exames preventivos, seus testes rápidos e, sobretudo, a imunização. A gente tem a imunização acontecendo no posto do centro sempre, das 7h30 até as 17h45, sem fechar ao meio-dia. Temos outras 11 salas de vacinas no município, então todas estão ativas nesse momento. A população pode buscar e nós vamos manter essa estratégia de um sábado por mês o posto do centro estar aberto para que a população que não consegue acessar a vacina durante os dias da semana possa buscar. Nós vacinamos um sábado por mês. E sempre vai ser o primeiro, o segundo, alguma coisa assim? Oficialmente o primeiro sábado do mês, ele só não acontecerá no primeiro sábado do mês se tivermos um feriadão ou alguma situação muito pontual assim. Mas a estratégia é todo o primeiro sábado do mês o posto de saúde do centro está aberto, das 8h às 14h, para a estratégia de imunização. Vacinamos mais de 300 doses agora no último sábado, uma busca importante pelos atestados de regularidade vacinal, que as escolas estão muito parceiras em solicitar das crianças, então, até o nono ano do ensino fundamental, e uma boa movimentação, muitas pessoas orientadas. Enfim, essa estratégia, ela vai se manter, e o posto realmente, o espaço ficou muito bom, conseguimos resgatar todo ele, e poder oferecer esse serviço de qualidade para a população. Juliana, mais alguma informação que você considera importante levar para os nossos ouvintes? Em relação à imunização, como a gente já colocava no início, Rita, independente de ter sua carteirinha na mão, não ter sua carteirinha na mão, busquem os serviços de saúde, conversem com um profissional da sala de vacinas, eles vão conseguir orientar de forma muito tranquila e confiável quanto à importância da imunização. Então, não tem nenhuma dessas doenças que hoje nós vacinamos que estamos seguros sem a vacina. Todas elas, a gente precisa manter as coberturas vacinais para que não tenhamos nenhuma dessas doenças reintroduzidas no nosso meio. Juliana, muito obrigado pela presença, pelas informações, sempre importante falarmos de saúde, de vacinação aqui para a nossa comunidade. Agradeço a oportunidade, ótimo dia a todos.